E aí amigos do Energia Photovoltaica, tudo bem com vocês? Chegou aqui ó Mando de abrir aqui o controlador Vamos ver aqui MPPT 20 amperes, isso aqui é pra um sistema Que vai, deixa eu só afastar aqui Camponete Power Os módulos vão ficar aqui Vão ser 200 amperes Em 12 volts E esse controlador aqui Ele vai Trabalhar dentro dessa caixa Eu acompanho aqui o manual Inglês Aqui É a furação pra que você coloque Por exemplo, aqui Marca aqui, faz a furação Coloca o inversor O controlador, perdão Ele é pesadinho Eu vou só dar uma pausa aí no vídeo Pra pegar a balança aqui Pra gente ver quanto, quanto ele tem de peso Balança zerada Vamos ver aí Um quilo e oitenta e sete gramas Esse dissipador aqui É alumínio com pintura eletrostática E ele vai ser colocado aqui E ele vai ser colocado aqui, pessoal A ligação do painel vem através dessa furação aqui E a saída ainda vamos fazer Beleza? Os módulos vão trabalhar aqui São seis módulos São seis módulos Cada um com 100 amperes Então vão ser Três módulos Ligados em série Mais três módulos ligados em série E essas duas séries em paralelo Vou colocar aqui A saída Pra um battery goal Que o cliente vai comprar depois E vai ficar trabalhando Só com iluminação Refletor Lâmpada de 12 volts Desse modelo aqui Deixa eu ver se eu acho Não vou mostrar a marca Porque eu não estou ganhando nada com isso Lâmpada de 12 volts Ela tanto funciona A partir de 5 volts Até 16 volts Beleza? Esse modelo aqui específico É isso aí, pessoal Vão acompanhando aí Os vídeos Na montagem aqui Desse sistema aqui Que vai para uma chácara Aqui próximo de Caruaru, Pernambuco Beleza? Quem não é inscrito Se inscreva aí no canal Deixe seu like Se está gostando aí do vídeo Vamos ver se a gente chega Nos 14 mil inscritos, né? E Vamos fazer cada dia mais aí Mais vídeos aí Do nosso trabalho No dia a dia Beleza? Valeu, pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!